Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um tema muito especial que me foi pedido por alguns alunos meus que trata-se de procrastinação. Você sabe o que é isso? É o seguinte, a procrastinação está associado àquele hábito de estar adiando as decisões. Isso é muito comum no final do ano, onde as pessoas estão ali fazendo planos, criando metas, sonhando fazer coisas diferentes, que o ano seja completamente diferente do anterior. E é muito comum que a pessoa comece o ano e diz, bom, mas eu vou deixar isso para amanhã, e depois diz, não, eu vou deixar para depois da manhã, na próxima semana, no próximo mês. E é comum que as coisas se arrastem e quando chega no final do próximo ano, a pessoa está ali, ainda enredada, sem conseguir realizar aquilo que ela imaginou que era possível realizar. O que a neurociência está trazendo e o que eu venho pesquisando muito, é exatamente que há um gigante por trás das nossas ações. Esse gigante chama-se inconsciente, subconsciente. O que é isso? Tudo que você pensou, tudo que você planejou, tudo que você acreditou, tudo que você julgou, literalmente está impregnado nos arquivos do seu cérebro, nas chamadas redes neurais. E essas informações estão aí, principalmente se você for uma pessoa acima de 35 anos, ela está coordenando 95% das suas ações, ou seja, a forma como você age, a forma como você se comporta, a forma como você pensa, as suas crenças, a sua percepção do mundo, ela está, na verdade, sendo dominada por todas essas memórias que você criou na sua vida passada. Ou seja, você tem 5% de possibilidade de criar algo novo para a sua vida. E aí, quando você, de repente, chega no final do ano e decide fazer algo novo, o que é que vai acontecer? Você vai ter que convencer esse gigante aí. Quem é esse gigante? É você. É você no passado. O Dr. Joe Dispenza costuma dizer que você tem que ter a coragem de mudar o hábito de ser quem você é. E isso não é uma tarefa fácil. Então, as pessoas não entendem que o que a gente chama de personalidade é a sua forma corriqueira de pensar, de sentir, que leva você a agir no mundo, leva você a se comportar no mundo, leva você a estruturar crenças e a forma como você percebe a realidade. Isso é que vai criar a sua realidade pessoal. Então, imagina que você está muito acostumado, acostumado com aquele jeitinho de fazer as coisas, de pensar as coisas, de se alimentar, de se nutrir, de se comportar. Então, isso significa que se você quer algo novo, você vai ter que superar esse velho eu, essa sua construção. Você vai ter que ter a coragem de ter o hábito de mudar a pessoa que você é. Ou seja, você vai ter que criar um novo eu, uma nova personalidade. E é aí onde mora a dificuldade das pessoas, porque as pessoas estão na zona do conforto. As pessoas estão pensando dentro da caixinha, se a pessoa está acostumada ali, elas querem ser aceitas na sociedade, muitas vezes elas acham mais importante ser aceitas do que verdadeiramente de serem livres. E aí quando você coloca a sua necessidade de aceitação a você ser uma pessoa livre, ou seja, você seguir o caminho do seu coração, você vai estar fortalecendo esses obstáculos dentro de você. E a outra coisa é que mesmo quando você toma uma decisão consciente de fazer algo, você vai ter esse gigante, esse seu subconsciente operando. E se você está no nível que a gente chama estado de vigília, coordenado pelas ondas aceleradas, que são as ondas beta, principalmente se você estiver num estado de muita preocupação, se você estiver num estado de ansiedade, ou seja, onde você quer controlar as coisas que acontecem na sua vida, quanticamente isso está fazendo com que você congele a realidade que você quer manifestar. Ou seja, quanto mais você se preocupa, quanto mais você fica ansioso, ansiosa, mais você procrastina porque aquela realidade que você quer se libertar, ela se fortalece dentro de você. Desconhecendo isso, você tende a ficar ali num estado eterno de repetição. Você me pergunta, como é que eu faço para sair dessa? Você tem que mudar a frequência das suas ondas cerebrais. É num estado onde as suas ondas cerebrais desaceleram, onde você vai acessar as ondas chamadas ondas alfa, as ondas tetas, as ondas deltas. Enfim, é que você pode acessar o seu potencial criativo, criar um estado de coerência entre o seu coração e o seu cérebro, e você agora se acessou de si mesmo. Ou seja, viver no presente. Só no presente é que você pode se livrar da procrastinação. E aí as pessoas, por desconhecerem isso, elas ficam ali enredadas nos velhos pensamentos, pensando dentro da caixinha, querendo mudar, mas só que elas querem mudar quando elas são prisioneiras dos subconscientes, do subconsciente. Então, se você quer mudar de fato, primeiro, tome uma decisão onde o seu pensamento tem uma energia superior ao seu velho eu, ou seja, aquilo que você sente e que domina a sua vida e que está impregnado no seu subconsciente. E outra, você tem que fazer isso num estado onde você consiga estar no presente, porque se você não conseguir estar no presente, ou seja, você vai ser dominado pelas ondas beta aceleradas e você só vai reproduzir, na verdade, aquilo que você não quer. Ou seja, você vai estar reproduzindo o seu passado, por isso que você procrastina, por isso que você deixa para amanhã, por isso que você deixa para depois da manhã, você deixa para o próximo ano, para o próximo ano e as coisas nunca mais acontecem na sua vida. Então, pense sobre isso, veja como você pode sair desse estado e se você quiser se aprofundar de fato nisso aí, eu recomendo você abaixar o meu e-book gratuito e esse link está disponível aí na descrição do vídeo e você ainda vai poder participar de uma série de aulas exclusivas que irão ao ar a partir de 7 de fevereiro até 16 de fevereiro, onde eu vou estar esclarecendo minuciosamente essas temáticas para você. Clique então nesse link e cadastre agora. Eu aguardo você. Um grande abraço.